Agro Record, oferecimento Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E o lançamento da Expolate e da Fenasul em Esteio foi marcado por cobrança da indústria, por acesso ao fundo do setor. Representantes do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul destacaram a necessidade de liberação de recursos para ações de desenvolvimento da produção. Confira nas notícias águas. Representantes do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul destacaram a necessidade de liberação dos cerca de 30 milhões de reais de recursos do fundo do setor leiteiro para ações de desenvolvimento da produção. A Fenasul e a Expolate foram lançadas nesta quarta-feira em Esteio e vão ocorrer entre 17 e 21 de maio, com mais de 500 animais inscritos entre as raças leiteiras, cavalos e gado de corte. Depois de cerca de 10 anos de estudos, a Secretaria da Agricultura do Estado registrou uma nova cultivar de feijão no Ministério da Agricultura. É o RS Gaúcho. O nome é uma homenagem ao povo rio-grandense. A nova cultivar pertence ao Grupo Comercial Preto, o mais consumido do Rio Grande do Sul. A produtividade média apresentada, de 2.308 quilos por hectare, é superior à média nacional, de pouco mais de 1.100 quilos por hectare. Apesar dos efeitos da estiagem, a safra do milho está bastante avançada no país e promete ser histórica, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Aqui no Rio Grande do Sul, a colheita atingiu 85%. E em todo o país, a expectativa é colher mais de 124 milhões de toneladas. Em relação à temporada passada, o aumento é de 10,4%. A Secretaria da Agricultura do Estado lança agora pela manhã as metas do Plano de Agricultura de Baixo Carbono do Rio Grande do Sul, o ABC+, RS. O lançamento vai ser durante a quarta reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Na ocasião, também vai ser apresentado o planejamento do governo do Estado para as ações do clima. O objetivo é promover a adaptação à mudança do clima e o controle das emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. AgroRecord. Oferecimento Senar. Geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento.